Entrada ali pela base, tá untado, ainda o screen, aspas, fica completamente cego, é o santaque, aspas, aparece também, pancada. Nossa, muito bom, velho. E agora, só falta um, é o screen, na Ultimate tem que tomar cuidado. Pelo amor de Deus. Dois contra um agora pra ele, o aspas, gira do lado, o aspas, gira, aspas, garante o ponto. 4 a 2, que é isso, meu Deus. Só falta um, é o screen, na Ultimate tem que tomar cuidado. Ai, 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 ai. 2 contra um, agote pra ele, o aspas, gira do lado e vai pro outro. Bota pra dançar, papai! Bota pra dançar! Tchucudu, 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 tchucudu! Aposta! Aposta, aparece também, pancada. E agora, só falta um, é o screen. Na Ultimate tem que tomar cuidado. 2 contra um agora pra ele, o aspas, gira do lado. É o hatch! É o hatch, é o hatch. Caramba! Insaboando! Gira aspas, garante o ponto, 4 a 2, que velho, toma, 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 acabou o jogo do chão, que isso, que isso, que isso, que ele matou o saci ainda, cara, não, o screen é muito tenso É o screen, na ultimate, tem que tomar cuidado, 2 contra 1, agora pra ele, o aspas, gira, vai pro outro, o aspas, gira aspas, garante o ponto, 4 a 2, que é isso? Você já pensou em ganhar 9 mil Valorant Points ou 347 reais no Pix? Isso mesmo, acessa o link da nossa descrição no comentário fixado, escolha um dos sorteios que você deseja participar, abre o sorteio, nele você vai escolher o número que você acha que está sorteado e realiza a compra por apenas 90 centavos e você pode ganhar até 347 reais, isso mesmo, eu já escolhi as minhas cotas e você, vai escolher a sua? Link nos comentários. Link nos comentários.